Salve salve galera, vou mostrar aqui um step up do ebay pra vocês, bem vamos abrir aqui a embalagem E de cara aqui nós temos nosso step up E bem, dizia que era de 300 watts, 20 amperes Mas vamos ver aqui a cara dele Enquanto eu fiquei analisando eu percebi que realmente não era anunciado Então vamos para a expectativa versus realidade Então comprado um step up de 300 watts com controle de corrente Recebi um de 150, então bora de disputa Vou ensinar aqui como que faz Aqui no caso, me enviaram a versão errada Que aqui tem controle de corrente, eu recebi um 100 Então o que você vai fazer aqui, você vai vir aqui em mais ações Devolver Daí você vai em mais opções pra ler tudo Por exemplo, aqui ó, item incorreto Você vai em avançar Daí aqui você tem que escrever os detalhes E você pode ensinar suas provas como fotos E depois que já estiver tudo pronto, já estiver sido enviado Você vai clicar aqui em confirmar Daí aqui ó, já tem um aviso, a data limite Se não for respondido, daí você pode pedir a intervenção do ebay Que eles tem equipes especializadas E bem pensar é basicamente assim que a gente faz Espero que tenham gostado E que seja útil para vocês Curta, se inscrevam, comentem, compartilhe E muito obrigado